Continua com uma série incrível de investibilidade, já são 16 jogos sem saber o que é uma derrota nessa competição. Desses 16 jogos, 11 vitórias e 5 empates. Hoje o time já voltou às atividades aqui no centro de treinamento Joaquim Grava e são boas as notícias pro torcedor corintiano. Pra esse próximo jogo contra o Joinville, a equipe vem bombando de reforços. São quatro jogadores, peças importantíssimas desse atual eleito do Corinthians, que voltam a estar à disposição do técnico Tite. São os casos do lateral direito Fagner, do zagueiro Gil, ambos que estavam suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras. Também voltam a equipe Wendel, que estava com o Edema na coxa esquerda, e o volante Elias. Peça fundamental, convocado inclusive pra seleção brasileira, já está de volta, treinou normalmente hoje e reforça a equipe pro domingo. O único jogador também considerado titular, que fica no departamento médico do clube, é o Bruno Henrique.